Primeira Hora, oferecimento. Novo Super Mufato Express, com entrega relâmpago, você compra direto da loja, sem pagar custo dos aplicativos. Baixe já! Alô, bom dia senhoras e senhores! Opa, opa, opa! Cadê o apresentador? Actualmente está aqui, no estúdio. Não está? Ai, 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 será que é por causa da chuva? Ah, não! Senhoras e senhores, bom dia! Tudo bem com vocês? Primeira Hora hoje está começando de um jeito diferente. Porque o ano novo é sempre assim. A expectativa de fatos novos, novos acontecimentos, algo diferente. Vamos lá! Segunda-feira hoje... Que dia é hoje, meu amigo Daniel? Cric, 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 cric! Hoje é dia 2 de janeiro de 2023. Amandinha, falei certo, Amandinha? Sim! Olha ali os botãozinhos trabalhando. Marcelinho, tudo bem com você, Marcelinho? Você viu como que é, rapaz? Quem sabe faz ao vivo, dizia já o Faustão. Tá bom? Esse é o Daniel, aquele é o Marcelinho. Marcelinho, vamos perguntar para o Juninho. Vai dar tudo certo hoje, Juninho? Não! Larga a mão de ser pessimista, rapaz. Vai dar tudo certo sim. Ai, ai, ai. Porque é um desejo do nosso coração que dê certo hoje, que dê certo amanhã, que dê certo todos os dias. Esse é o primeiro dia útil do mês. Primeiro dia útil aí da semana. Primeiro dia útil do ano. É 2023 que está chegando aqui e está chegando aí também, né? Meu amigo Júlio, filho da Dona Maria, já está aqui prontinho para cortar. Júlio, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo com você, meu jovem? Vai estar tudo colorido aqui. Olha aqui, esses botões aqui são todos eles coloridos. E você se acha assim quando está tudo ligado? Na hora do desespero, a gente dá um jeito aqui. A Nona Tetê fala muito bem dele, né, Marcelinho? O que a Nona Tetê fala dele? Hã? Hã, Marcelinho? O tosse seca corta bem, né? Muito bem. Aqui está, aqui está a nossa amiga Cris. Bom dia, Cris. Bom dia. Cris, o que é que você faz aqui no suíter? Eu coloco as frasezinhas no ar. Ah, você viu que legal? As imagens ao vivo nesse momento do nosso amigo Tênis Alves. E aqui está a Isabel Tavares. Aquela que a Nona Tetê... O que a Nona Tetê recomenda para a Isabel sempre, Marcelinho? Isabel, não dê moleza, vá piazada, tá? Exatamente. Isso aqui é só uma brincadeira, evidentemente. Bom dia, Isabel. Tudo certo? Bom dia, Paranga. Bom dia a todos. Feliz Ano Novo para você. Para você também, para todos nós. Exatamente. Um Ano Novo cheio de fé, cheio de paz, cheio de esperança. E nós desejamos saúde para todos vocês. Isabel, hoje no nosso programa nós teremos diversos assuntos, né? Diversos assuntos que serão contados através do nosso programa que começa agora. E olha, nós vamos nesse momento no Tanananã trazer os destaques do nosso programa com Isabel Tavares. Parangoleia. Campanha Janeiro Branco, conscientiza para a necessidade de descuidar de sua saúde mental. E mais? Falando em saúde mental, Centro de Valorização à Vida realiza apoio emocional gratuito e está precisando de voluntários. Mas não é só isso. Não, a partir de hoje a tabela de preços do restaurante popular de Cascavel sofre alteração. E ainda a cotação agropecuária, os destaques policiais e o mais importante, a sua participação. Palmas com a Isabel aqui. Você viu, não estava combinado nada, gente. Então assim, a partir de agora, o meu, o seu, o nosso programa está no ar. Mas peraí. Quando o colé vai sair daqui, vai ir para lá, assim. Ah, calma que nós planejamos. Nós vamos trazer aqui o nosso primeiro assunto. E esse assunto eu chamo a sua atenção, porque aí a Isabel vai ter que ajudar o Paranguinho. De novo, nós vamos... Tem a vinheta. Tem a vinheta antes. Tem a vinheta antes. Tem o programa. É. Hum, você viu aqui? Você acha que é só o Parangulex? Não, aqui cada um tem a sua função. E quando um esquece, que não é para esquecer, o outro diz, roda aí então. Vamos nessa. O Primeira Hora está no ar com o Parangulex. E toda a nossa turma, claro, né? Exatamente. E assim nós queremos desejar a todos um feliz... 2023. É, isso aí, 2023. Feliz ano novo e tudo mais. Viu, gente boa? Olha só, nós queremos que vocês aí da casa de vocês participem do nosso programa. O nosso programa, ele é feito exatamente para todos vocês, tá bom? Olha, e eu quero já chamar aqui o primeiro assunto do nosso programa. Primeiro assunto do primeiro programa do ano novo. E diz respeito à Patrulha Maria da Penha. É isso, Isabel? Isso mesmo. Sobre os atendimentos que tivemos no ano passado, um balanço. E aí de casa você quer saber como é que a gente faz? Parangulex chama e aqui aperta e a gente põe no ar. Tá aí o primeiro assunto. Foi. É isso mesmo, né? Como a gente já mostrou, né? Costuma mostrar aqui no jornal, a agressão física, ela vem muitas vezes depois daquela agressão verbal. É aos poucos que essa agressão vai aumentando. Por isso, a importância de denunciar. E um dos canais para a denúncia é a Patrulha Maria da Penha. Eu converso agora com a Gisele Bordin, que ela é guarda municipal da Patrulha. Quando que essa mulher pode procurar a Patrulha Maria da Penha? Precisa necessariamente já estar sendo agredida ou não receber uma agressão verbal? Sentiu ali aquela ameaça, já pode procurar vocês? Se ela já se sentir ameaçada de qualquer forma, seja psicologicamente, seja verbalmente, ela já pode procurar a delegacia, a delegacia da mulher, que é a delegacia especializada no caso de agressão às vítimas do sexo feminino, né? Gisele, quais são os canais para a denúncia? 153, que é o da guarda municipal, ou 190, que é da polícia militar. A partir disso, vai para a delegacia, faz o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, ele é encaminhado para o juiz. O juiz defere ou não a medida e ela retorna em até 48 horas. Aí, com a medida protetiva, vocês começam a atuar junto com essa mulher? Isso, a gente faz o acompanhamento, vai até a casa, explica como funciona a Patrulha Maria da Penha. Faz todo o acompanhamento que a mulher precisar. Ah, foi agredida ou aconteceu alguma coisa durante a madrugada, a gente atende, a gente vai até a casa dela. E até independente se ela é nossa acompanhada ou não, sendo mulher, está sendo agredida, a gente faz o acompanhamento. É importante reforçar, né, que a Patrulha é aquela segurança que a mulher tem, caso ali haja uma medida protetiva, de que o ex-companheiro, o ex-agrediçor não chegue perto novamente. E se ela se sentir insegura, liga pra gente, a gente tem um telefone 24 horas, que é só pra essas agredidas também. Se elas tiverem qualquer dúvida do processo, se foi violência ou não, se foi um descumprimento ou não, liga pra gente. E se houve descumprimento, é muito importante que elas vão registrar na delegacia da mulher. Porque a partir desse registro, o juiz consegue ter ciência da agressão que teve novamente e aí pode ter várias consequências para o agressor. Tanto prisão, quanto vai lá, notifica o agressor ou vai sair um mandado de prisão, alguma coisa vai ser feita contra ele. Repete pra gente rapidinho, Gisele, os telefones. 153 ou 190. 153, guarda municipal, 190, polícia militar. Obrigado, obrigado pela entrevista. É isso, então. Você que se sente ameaçada ou já está sendo agredida, denuncie. De Cascavel, Fernando Lopes. Muito obrigado, Fernando Lopes, pela sua participação aqui no programa. Primeira participação do Fernando nesse ano novo. Nós já estamos aqui no estúdio, olha, dando sequência no assunto. Depois desse primeiro atendimento feito pela guarda, a mulher que não tem onde ficar, pode ser acolhida, sabe onde? No abrigo de mulheres aqui de Cascavel. No ano passado, 290 mulheres e filhos dessas vítimas passaram pelo abrigo. Nesse ano, o número aumentou para 253. Segundo a psicóloga que coordena o local, esse aumento pode ter acontecido porque mais mulheres denunciaram os casos de violência. Entende-se nesse ano se referindo a 2022, né? A Raquel Gomes foi até o abrigo e explica como é feito o atendimento no local. Segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por hora, 26 mulheres sofrem agressão física no país. Isso sem contar os casos de agressão psicológica e até mesmo aqueles que nem chegam a ser denunciados. Em Cascavel, até novembro, a Patrulha Maria da Penha atendeu 2.368 casos. Após o primeiro atendimento, a mulher é encaminhada para uma rede de apoio, que inclui um local seguro para ficar. O abrigo é uma unidade de acolhimento provisório para mulheres que estejam na situação de violência e que não têm um local seguro que elas possam ficar. Ele é destinado a mulheres que residem no município de Cascavel e que têm idade acima de 18 anos. É o caso dessa jovem, que por segurança não será identificada. Com três filhos pequenos, ela foi parar na rodoviária de Cascavel após fugir das agressões que duraram cinco anos. Ele me deu uma tacoufaga no meu rosto, ele me bateu, a última impressão que ele me bateu era no dezembro. Ele me bateu tanto que, para até me mastigar, eu tinha que segurar o meu maxilar. Eu tive um traumatismo na minha cabeça. Aí foi o meu limite, deixando o olho assim, que eu fiquei quinta dias com o olho fechado. Como na maioria dos casos, as agressões começaram um bom tempo depois do início da relação. Aos poucos, ela foi se isolando da família e dos amigos, o que prejudicou ainda mais a forma de pedir ajuda. Ele já estava com dois anos. Primeiro foi o abuso psicológico, depois começou a agressão. Aí eu não achava que eu não tinha capacidade, sabe, de seguir minha vida, porque eu tinha duas crianças. Então era mais difícil de recomeçar a vida, porque eu dependia dele para tudo, né. Aí chegou no meu limite, daí eu comecei, eu fugi, sabe, que era a única chance de eu poder viver em paz, porque ele me ameaçava. No abrigo, além do acolhimento, as mulheres recebem os atendimentos necessários, que vão desde auxílio para colocar o filho na creche, até apoio jurídico contra o agressor. Então se precisa registrar o BO, se acaso ela ainda não registrou, complementar o registro do BO, se ela precisa no IMEI fazer o exame, se ela precisa pedir guarda, se ela precisa pedir regulamentar pensão, se ela precisa ser atendida em uma unidade de saúde, né, então é levantado ali em conjunto com ela todas as demandas. E o que fazer para ajudar, além de denunciar? Muitas vezes, ouvir pode ser o caminho. Se alguém tivesse chegado para você e te oferecido ajuda, você teria conseguido sair antes dessa situação? Teria, porque quando a minha família descobriu que eu estava sofrendo violência doméstica, eles falavam para mim que foi uma escolha minha, que eu tinha que arcar. Falavam assim, você não casou, então agora você vai ter que honrar a sua família. Você escolheu esse marido para você. A gente não casa pensando, ah, eu vou apanhar, vou ser humilhada. Então, elas podem solicitar ajuda, no caso, quando elas estão em uma situação de violência doméstica ou familiar, através das delegacias, né, a delegacia da mulher, a polícia militar, a guarda municipal, as unidades socioassistencial e intersetorial. Então, ela pode estar buscando uma unidade de saúde, uma unidade de creias. Então, são essas unidades que ela pode estar buscando ajuda para ser encaminhada aqui para o abril. Muito obrigado, Raquel Gomes. Graças a Deus pela existência do abrigo. Graças a Deus pela existência desse trabalho que é feito, dessas pessoas que se entregam para ajudar a solucionar o problema de quem precisa. Nesse caso, a mulher precisa. Gente, eu quero voltar um pouquinho atrás. Sabe aqueles filmes que está contando o presente, mas volta um pouquinho atrás para contar um pouquinho do passado também, para você entender bem a história? Olha, ok? Lembre-se de uma coisa, daquele conselho da mãe, daquele conselho do pai, que tem um pouco mais de experiência que você. Na primeira piscadinha, Pen se apaixona. Ai, meu Deus, ele é o príncipe encantado. Olha o sorriso dele. Olha o corte do cabelo dele. Olha como ele sorriu. Olha os dentes dele. Gente, não se deixa enganar, pô. O namoro é uma fase muito importante na vida da pessoa porque é ali que se conhece. Porque depois que casa, você assume uma aliança, tem um compromisso, tem família. Geralmente, logo que casa, surge a figura do primeiro filho. E o que fazer, então, se no lugar que era do respeito, está sendo praticada a violência contra a mulher? Buscar os seus direitos. Mas aí a gente vê, não é? E não de forma simbólica, mas sim literal, a falta do respeito. Porque a figura do homem é para proteger o seu par, proteger a sua esposa e a sua família. E onde está a sua figura? A figura do homem responsável. A gente vê muita irresponsabilidade, muita covardia, muito crime. Então, lembre-se, antes de você dar o segundo passo de um relacionamento, procure ouvir teu pai e tua mãe, eles sabem o que estão fazendo. E cabe o pai e a mãe orientar o filho e a filha, tá certo? Bacana? Bom, como eu gostaria de ficar aqui até meio dia tratando esse assunto, mas é uma pincelada, é uma frase que, de repente, pode até te ajudar. Parabéns aos envolvidos nesse cuidado. Vem pra cá. Se já mandou aí o seu recado para o nosso programa, através do WhatsApp, se você não mandou, mande, mande pra cá. Nós teremos o maior prazer de atendê-lo nesta semana, nesse mês, e todos os meses deste novo ano, 2023. É muito fácil. Você participa assim, ó. Tag, chame a Tarumar, 459-9117-0028. Sua mensagem chega e chega muito bem aqui. É um meio que nós encontramos de você falar com a produção do programa e ser muito bem atendido, né? Bom dia, Nona TT, querida. Feliz ano novo pra senhora. Tudo bem, Nona TT? Bom dia. Bom dia, Parangolé. Tá tudo bem. Ah, então tá bom. O Galolé veio hoje também, né? Oi, gente. Inclusive, Nona TT, tem um recado aí pra dar? Eu não sei se sai agora ou daqui a pouquinho. Vamos lá, gente. Acabou a festa. É ano novo, né? É isso que nós precisamos entender. Se apresentar pro comprometimento. Aliás, é o que nós... Gente, terminou a festa. Vamos trabalhar, que é ano novo. É isso aí. Terminou a festa. Nem só de festa vive homem. Insta no ar a cotação agropecuária. Cotação agropecuária. Oferecimento. Sindicato Rural de Cascavel. O braço forte da família do campo. A Saca da Soja presta segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023. Está assim, ó. Em Cascavel, R$165. Há R$170 para Francisco Beltrinho e Laranjeiras do Sul. Toledo, R$165. Pato Branco, R$170. Minha amiga Cris tá lá com a nova telinha aqui. Saca do milho. Cascavel, R$74. Campo Morão, mesmo valor. Guarapuava, R$75,80. Já em Humorama, R$74,00, R$77,00. A Saca em Pato Branco. Gira a tela. Saca do feijão para Cascavel, R$220,00. Campo Morão, R$240,00. Guarapuava, R$270,00. Humorama, R$220,00. Em Pato Branco, R$250,00. Você está acompanhando a cotação agropecuária, que fala agora da Saca do Trigo. Para Cascavel, R$97,00. A R$94,00 para Campo Morão, Guarapuava, Humorama e Pato Branco. Informamos que a rouba do boi para Cascavel, R$272,00. Campo Morão, R$290,00. Guarapuava, R$280,00. O mesmo valor para Humorama e a cidade de Pato Branco. Informamos agora que o quilo do sumino para Cascavel, R$6,20,00. R$6,80,00. Campo Morão, Guarapuava, R$7,40,00. R$6,70, Humorama e Pato Branco, R$6,30,00. A tela agora indica o quilo do frango para Cascavel, R$5,02,00. Jacarezinho, R$5,49,00. O Humorama, R$5,02,00. E para encerrar aqui, primeira cotação do ano, o litro do leite para Cascavel, R$2,47,00. Francisco Beltrano, R$2,48,00. Guarapuava, R$2,68,00. O Humorama, R$2,59,00. E Pato Branco, R$2,62,00. Amanhã, a gente volta a falar de cotação agropecuária. Só te lembrando que a cotação agropecuária é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel, o braço forte da família do campo. Ei, como é que foi teu sábado? Foi legal? Hum, último sábado do ano, preparando ali aquela ceia, juntamente com a família, com os amigos, sem confusão, só alegria, desejando coisa boa. Então, assim, desejamos a todos um feliz e abençoado ano novo. E com um super recado aqui do nosso programa também. Veja só. Uma instituição financeira cooperativa, onde posso movimentar a minha conta como no banco, mas não é banco. E se eu precisar, tenho crédito pessoal e ir para a minha empresa? Hum, e ainda posso investir com segurança? Sim, a Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se quiser cooperar é simples. Vem junto! Sol, acende a luz. Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo. Diz que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. E o resultado é dividido entre todos. Dá para acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução para tudo. E não é um banco. Sim. Mas será que vale a pena? Sim. É simples. A Cressol tem tudo isso. Lá, ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto. Cressol. É simples. A Cressol tem tudo. Vem junto. Cressol. Que horas nós temos aí, produção? Cebolão do nosso programa, 7 horas e 23 minutos. Se você almoça nos restaurantes populares de Cascavel, fique atento. Fique atento. Por quê? Porque houve mudança na tabela de preços. Fernando Lopes, participa com a gente agora para falar sobre o assunto. Fernando, quais são as alterações? Bom dia, seja bem-vindo na primeira participação ao vivo do ano. Não esqueça, hein? Você é o primeirão aqui no Primeira Hora, no primeiro dia de trabalho do ano novo. Ô, potência! É com você, Fernando Lopes. Olá, Parangolé. Bom dia para você. Um feliz ano novo para você e para quem nos assiste. Que 2023 seja muito abençoado para todos vocês. É isso mesmo, pessoal. Tem mudanças nos valores a partir de hoje nos restaurantes populares aqui de Cascavel. Até então era um valor unitário. Agora, a tabela terá três valores. Um real, três reais e sete reais. E a Secretaria de Assistência Social, que toma conta, é responsável pelos restaurantes populares, estipulou esses valores de acordo com a situação de vulnerabilidade social de cada família. Quem vai explicar um pouco melhor isso para a gente é o secretário de Assistência Social, Hudson Moresk. Primeiramente, feliz ano novo secretário. Muito bom dia. Então, novos valores, como que foram estabelecidos? Primeiramente, bom dia a todos. Então, nós, a partir de hoje, teremos três valores diferenciados para os restaurantes populares, sendo o valor de um real, de três e de sete. Sendo que a característica socioeconômica de cada cidadão é que definirá o perfil do seu pagamento. Então, para as famílias inscritas na pobreza e extrema pobreza, com renda per capita de zero a 210 reais por mês, irão pagar o valor de um real. Em Cascavel, nós temos aproximadamente 10 mil famílias inscritas nessa faixa de renda no Cadastro Único. Já para as famílias de baixa renda, inscritas num valor de 210 reais a meio salário mínimo, que é aproximadamente 606 reais, irão pagar o valor de 3 reais. Já para as pessoas que não estão inscritas em nenhum perfil social, ou seja, acima de 600 reais per capita, irão pagar o valor de 7 reais, que mesmo assim é um valor baixo, considerando que hoje qualquer refeição ou uma marmita custa mais do que 10 reais. Então, por isso, de maneira a garantir justiça social, estamos alterando esses preços a partir de hoje. Como comprovar que a pessoa faz parte e se enquadra nessas duas primeiras, nos valores mais baixos? Nós tomamos como padrão, como critério, o Cadastro Único, que é a principal ferramenta de identificação social do país. Então, as famílias que estão inscritas no Cadastro Único, elas têm o seu enquadramento de acordo com o perfil de renda que eu expliquei, em extrema pobreza, pobreza ou baixa renda. Aí leva o cartãozinho do Cadastro Único até o restaurante para poder acessar o valor. Isso, inclusive nós elaboramos uma carteirinha de identificação para cada perfil de renda, assim até facilita e agiliza o atendimento a essas pessoas, visto que nós não queremos criar filas nos restaurantes, porque vai ter ali um procedimento anterior e diferente ao que nós tínhamos. Então, por isso, fizemos uma carteirinha em que as pessoas podem ir lá, fazer a sua carteirinha e assim agilizar e facilitar o seu acesso aos restaurantes populares. Essa não é a única novidade no tema restaurante popular aqui em Cascavel, né? Saiu no último sábado o edital para a contratação da empresa que vai construir o quarto restaurante aqui na cidade. Isso mesmo, publicou na semana passada a licitação que irá garantir a construção da quarta unidade que será no bairro Floresta. Uma obra de aproximadamente R$ 2,4 milhões, que dentro de oito meses ficará pronta e entregue à comunidade lá da região norte também. Secretário, quantas pessoas almoçam ali e se alimentam nos restaurantes hoje, em média? Nós temos, em média, 1.300 pessoas que se servem nos três restaurantes populares de Cascavel. Lembrando que o ano passado, em 2022, tivemos um recorde de fornecimento de refeições. Foram mais de 268 mil refeições. Se comparado com 2021, tivemos um aumento de mais de 40 mil refeições, o que demonstra a qualidade dos restaurantes populares de Cascavel. Legal, secretário. Obrigado pelas explicações, pela participação aqui no Primeira Hora. Então está aí, a partir de hoje, novos preços. R$ 1,00 para a extrema pobreza, R$ 3,00 para quem está ali acima de R$ 250,00, mais ou menos, né? R$ 210,00, que é baixa renda. Baixa renda e R$ 7,00 para os demais que forem almoçar nos restaurantes populares aqui de Cascavel. Para o Golé. Muito bem. Aqui tudo é de primeira, né? Tudo é primeiro. Primeira entrevista, primeiro entrevistado, primeira participação. Obrigado, Hudson. Vai fazer parte da história do programa desse ano, hein, Hudson? Primeiro entrevistado ao vivo aqui no programa. Legal. E nós prosseguimos, depois desse assunto, aqui do estúdio. Olha, quer dizer que nós começamos o ano já falando de empregos. Que coisa boa. 2022 terminou com mais de 11 mil vagas abertas nas agências do trabalhador do Estado. Sabia disso? É. Como está a situação de Cascavel? E quais as perspectivas para este começo de ano? Quem vem aqui nos contar é a gerente da agência do trabalhador, Marlene Crivellari. Marlene, vamos lá. Bom dia. Tudo bem com você, Marlene? Bom dia, Parangolé. Bom dia aí a todos os nossos ouvintes, né, da rádio. E desejando para você e a todos que nós estamos assistindo agora um feliz ano novo. Exatamente. Novo ciclo que nós estamos enfrentando, que vamos ter aí ao decorrer do ano. Mas bora lá trabalhar. Exatamente, Marlene. Já te agradecendo aqui pela primeira entrevista aqui no estúdio nesse ano. Eu quero que você conte para a gente como é que foram os últimos dois meses de 2022. A procura pelas vagas de fim de ano movimentar uma agência do trabalhador de Cascavel, Marlene. Sim, em primeiro momento eu preciso agradecer os nossos empresários. Eu sempre digo, se eu não tenho as vagas dentro da agência, a agência pode estar das portas fechadas. Então, meu agradecimento muito grande aos empresários, aos candidatos que também vão em busca dessas oportunidades, em busca de informações. Parangolé, faço um apelo aos nossos empresários. Empresário de Cascavel, em torno de Cascavel, eu abri uma campanha aí, finalzinho da reta de 2022, 50 a mais, que os empresários venham a contratar. Esses senhores, essas senhoras com 50 a mais. São profissionais que estão aptos ao voltar ao mercado de trabalho. E talvez aquele empresário que não esteja conseguindo fazer a contratação, abre as portas para eles, dê a oportunidade. E também faço o meu apelo a ir para os nossos jovens de 16, 17 anos, para que seja inserido no mercado de trabalho. Eu digo que esses jovens, eles estão com uma tecnologia tão grande na mão, então quem está perdendo é os nossos empresários. Então, vamos aproveitar esses jovens também e fazer a diferença. Quero dizer mais uma vez, muito obrigada a todos os empresários, obrigado à população que foi até a agência, que se disponibilizou e falou assim, não, eu vou buscar algo para que eu que inicie o 2023 com uma recolocação. E nesse começo de ano, quantas vagas estão abertas lá na agência, à disposição do público? Nós não fechamos aí essa semana aqui, passou entre Natal e Ano Novo. A nossa média, para a Inglaterra, você sabe, é sempre aí 600, 700, 800 vagas, mesmo aí na retinha de final do ano. Nós estamos trabalhando com esse número de vagas. Temos os candidatos que estão indo em busca dessas oportunidades, nós estamos sempre negociando com nossos empresários, para que o empresário também dê essa oportunidade, seja também flexível. E aquele candidato também, ele também tem que ceder um pouquinho, porque não adianta eu chegar dentro da agência e falar, eu quero o salário tal, o horário tal, ele não vai conseguir. Então, ambas as partes, cede, e nós temos esse resultado aí das boas colocações. Gente, a necessidade de encontrar candidatos para ocupar as vagas é gritante, que a Marlene Crivellari recebeu fazendo uma campanha, decidiu fazer uma campanha e é o que mostra essa estampa aí na tua camiseta. Fala um pouquinho mais sobre essa iniciativa. É, exatamente. Então, o que acontece, Prangolé? Eu tenho os empresários, recrutadores, muitas vezes que vão dentro da agência. Eu cansei já de mandar foto para vocês, que a agência está vazia e poucos candidatos. Então, eu lancei essa camiseta, deixo o seu currículo juntamente comigo, tanto na frente quanto nas costas, para que eu também tenha em mãos o currículo. Então, se eu tenho lá o recrutador, o empresário, talvez tenha meia dúzia de gente dentro da agência, eu tenho certeza que esse currículo vai ajudar os nossos recrutadores e o empresário, onde ele vai estar analisando, vai estar entrando em contato com o candidato, somando força juntamente com a nossa população. Porque muitas vezes, Prangolé, eu estou na rua e a pessoa fala, como é que eu faço para deixar? Peguei um Uber esses dias e ele falou, olha, eu trabalho de tal horário, eu queria arrumar um outro horário. Então, até falei, você tem um currículo e ele me deu aquele currículo na mão. Então, foi aí, pegando o Uber, que me deu essa ideia, ou por que não. Então, quem vai estar visualizando, vai estar me entregando o currículo e a gente vai somar dentro da agência. Gente, a gente, a poucos instantes, a Marlene Crivellari deu uma entrevista na Taroba FM e já não é novidade, né? O que a gente vai falar agora, mas para quem está nos assistindo, é uma novidade. No rádio já não é mais, mas aqui é uma novidade. O que parceria a Agência do Trabalhador está fazendo com a 15ª Brigada aqui da cidade de Cascavel, Marlene? Nos conte. É, exatamente. Isso aí é uma negociação que nós já corremos aí ao decorrer do ano. Então, agora, na retinha do final de ano, nós terminamos de ajustar. Então, juntamente ali com o batalhão da 15ª Brigada Infantaria Mecanizada de Cascavel, com o nosso comandante da Brigada Marco Aurélio, nós fechamos uma parceria. Agência do Trabalhador, juntamente com eles, para que a gente venha atender esses soldados. Então, os soldados serão uma dispensa agora do quartel, prestaram o seu serviço, eles têm todo o conhecimento, uma disciplina, né? Que vão estar sendo liberados do quartel em busca já de uma oportunidade. Então, eles estão ali preparados. Mas e o mercado de trabalho? Então, nós da agência fechamos essa parceria junto com o comandante da Brigada Marco Aurélio, para que a agência do trabalhador esteja dentro do ginásio da 15ª, juntamente com mais 15 a 20 empresas, onde essas empresas não farão banco de dados, vão fazer imediatamente a contratação desses soldados. Então, o soldado, ele já vai ter a sua dispensa e ele já vai estar no mercado de trabalho. O que nós precisamos? Somar força. Onde a gente possa estar? Agência do Trabalhador, junto com o empresário, junto com o candidato, nós vamos estar fazendo para que todos nós venhamos ganhar. Na regional de Toledo, auxiliar de linha de produção é o segmento com mais postos de trabalhos abertos, seguido de operador de processo de produção, auxiliar de produção farmacêutica e abatedor de aves. Em Cascavel, quais as áreas com mais vagas, Marlene? Na verdade, nesse momento, nós estamos aí nos frigoríficos. Lembrando que nos frigoríficos não é só corte, para Angolé. Muitas pessoas me questionam e falam, ah, eu não vou lá porque é só corte. É uma empresa. Quando se diz uma empresa, eu sempre falo, é desde a zeladora até o alto escalão. Então, isso nós podemos ter esse conhecimento. Então, de repente, você vai até a agência, vai em busca dessas oportunidades, porque você entrando dentro de uma empresa, você vai ter a forma que você possa estar crescendo, é gradativamente. Mas não é só isso que eu coloco dentro da agência, não é só essas vagas. Nós sempre procuramos os empresários para que a gente possa ter uma demanda de vagas imensa. Então, lá, se eu sou o frentista, se eu sou o vendedor, se eu sou sapateiro, nós temos vagas até de sapateiro. Então, o que eu preciso? Eu preciso, sim, dessa demanda. Eu tenho três vagas de contratação imediata, de doméstica. Inclusive, uma delas precisa que a pessoa tenha a disponibilização de viajar. Então, eu preciso estar em busca. Eu preciso ver a tua necessidade como empresário, mas eu preciso, principalmente, ver do candidato. É onde nós vamos buscar essa oportunidade para ter disponível na agência. Marlene, o assunto aqui é extraordinário. Estamos falando de oportunidade de emprego. Nosso programa tem dias que poderia ir até o meio-dia. Mas, claro, é só um pensamento aqui. O Show Rural, para a gente encerrar, também movimenta a agência, né? Movimenta e nós estamos lá com essas vagas abertas. Como que funciona o Show Rural? Então, agora é gradativo. Então, eu preciso uma contratação pequena do Show Rural agora, que ela, no final de janeiro, ela já vai crescer um pouco mais. Então, vai até a agência, faz um cadastro, verifica a vaga que está disponível e o que você possa ser contratado agora de imediato e daqui 15 a 20 dias, uma nova contratação. Mas que você já tenha, assim, feito a sua entrevista e tenha os seus dados todos com a empresa. Marlene Crivellari, mais uma vez, feliz ano novo para você. Obrigada. O ano passado estivemos juntos. Vamos continuar em 2023, sempre com as portas abertas e dando oportunidade para quem quisesse colocar ou recolocar no mercado de trabalho, tá bom? Agradeço mais uma vez e que sejamos, estejamos um ano abençoado aí no novo ciclo, né? Isso aí. Que nós estamos. Muito bem. Marlene Crivellari, da Agência do Trabalhador, falando aqui para a gente de alguns dados, né? Falando aqui para a gente de como o candidato deve proceder, o que fazer. É um assunto que a gente não se cansa de abordar aqui no nosso Primeira Hora. E agora para você, vamos de ofertas da Rede Mânica Móveis e Eletro na tela. Anote essa data, dias 6 e 7 de janeiro, nesta sexta e neste sábado. Produtos embalados com preços de saudão. Descontos de 30, 40, 50 e até 60% de desconto. Não vai sobrar nada. À vista os maiores descontos, a prazo, tudo facilitado no Canezinho Rede Mânica. Sexta e sábado, dias 6 e 7. E você não pode perder. Corra e aproveite. Vem pra cá. Mânica. Corra e aproveite. Vem pra cá, Mânica Móveis e Eletro. Vamos que vamos, meu amigo, minha amiga. Para quem está aí sintonizado com a gente, esse é o programa preferido de todas as manhãs. O Primeira Hora para um rápido intervalo e a gente já volta. O Primeira Hora para um rápido intervalo e a gente já volta.